Fala aí galera do canal, tudo tranquilo? Eu sou o Hooligan, seja bem-vindo a mais um vídeo de World of Warcraft. Como prometido, a gente vai fazer hoje a quest da Tirandia aqui, tá? Que ela se torna a guerreira da noite. A gente vai começar aqui falando do Godori Tour, pegando a questzinha. E provavelmente ela já vai mandar a gente pra algum lugar longe pra arregaçar, né? Certeza. Vingança de Tirandia, encontre uma Avery... Na Bastilha de Vento Bravo, vamos lá. Vamos lá no Castelo de Vento Bravo. Aqui o bom da gente ser mage, né mano? Porque a gente já queria importar o zão. Já fica muito mais fácil da gente chegar lá, não precisa ficar correndo atrás. Esse vídeo aqui, ele vai ser um pouco longo, porque eu já tomei uns spoilers dessa quest, galera. E vai ter muitas viagens. Opa, quase quebrei o microfone. Vai ter muitas viagens e eu vou ter que cortar algumas cutscenes também. Porque eu acredito que a Blizz, ela dá meio que um... No monetization, caso você poste as cutscenes. Então, eu sempre que acabar uma cutscene, eu vou pegar e vou falar pra vocês o que aconteceu junto com as quests, tá? É... Basicamente a gente só tem... Eita porra, burro. Burro, que burro. Não era essa a votaria? É só pra dar um fly. Vamos lá ver o que a Maeve quer. E, como vocês separaram, eu coloquei uma borda da Khan aí que eu fiz hoje, mano. Eu achei ela bem fofinha. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Falei o que vocês acharam, o que vocês estão achando do novo estilo do canal pra World of Warcraft, tá? Eu sei que muita gente gosta de PvP. Teremos mais vídeos de PvP. Teremos vídeos da Raid. Eu só tô esperando a galera meio que se acostumar a fazer um pouco, porque ficar o Aipano que nem retardado também não tem como, né? Beleza, chegamos aqui no nosso destino. Fala, Maeve. As famílias foram desfeitas para todos sempre. Os Caldorei foram leais à Aliança. Agora temos que nos virar sozinhos. Os Caldorei. O que você me relata? Suspitei que a Tirendi poderia apelar você quando soube das nossas intenções. Os Caldorei foram membros dedicados à Aliança desde o final da Terceira Guerra. Lutamos a terra até mundos distantes sem protesto. Velen. Fala aí, Velen. Opa, tô abraçando. Aí, já tá no cutscene. Opa, tá no cutscene. Mano, deu um leve arrepiozinho aqui. Nem vou cortar cutscene não, cara. Cara, se a Blizzard quiser não deixar monetizar o vídeo, tudo bem também. Ela quer tomar o lugar da Horda pessoalmente. Entendi. Nossas forças em Sudazar ainda não começaram o ataque. Com sua ajuda, podemos vencer nos dois frontos. Que seja, você é um alinhado mais confiável que qualquer exército de Rin. Pode não ter mandado, poderia ter mandado. Pode. Partiu Praia de Zorã. Onde que é a Praia de Zorã mesmo? Praia de Zorã. Já sei. Achei que eu ia perder um pouco do diálogo ali, mas os NPCs teleportaram. Então, GG. Bom, dá pra gente ir relativamente rápido, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar no cenário. Manos, pelo que parece, vocês vão... Não sei, se você já jogou essa quest aqui, você sabe do que eu tô falando. Vai acontecer uma parada muito louca lá no final. Então, assiste esse vídeo pra você não perder uma parte importante da história do Warcraft, tá? Outra coisa importante também é que agora a gente voltou com o estilo de gravar gameplays mais dinâmicas, né? A gente grava tudo que vier pela frente. Então, se for aparecendo coisas legais aí, vocês tiverem sugestões, pode falar também. Que eu vou ter o maior prazer de atendê-las. É... Portal pra Darnassus? O que é que eu vou fazer aqui, meu Deus? Falar com... Não? Pegar o barco? Deixa eu ver. Use o portal de visualização pra Darnassus. É nóis. Eu poderia ter feito um portal, né? Isso que é o mais bacana, né? Isso faz você andar pra arregaçar, sendo que eu podia ser só... E o portalzinho criado. Beleza, estamos em Darnassus. E aí, ó... Onde... Teremos que ir? Viagem para a praia de Zoran. Onde que é essa praia de Zoran, véi? Uh! Bom, é nessa direção aqui. Então, vamos simplesmente dar um fly infinito. Nossa! É lá embaixo, meu amigo do céu! Esse aqui a gente vai ter que cortar, mas não tem como. A não ser que vocês queiram ficar trocando uma ideia comigo. Fala aí, como é que tá a vida? Esse mapa já todo sombrio, dando uma ideia do que vai acontecer, né? O bagulho pegou fogo. Que caçututo! Olha só os estragos, mano. Da hora, né? Vou deixar essas paradas preservadas assim, ó. Preservada não, né? Arregaçada. Mas é como se você tivesse chegado um pouco depois ainda. Mesmo que você passe muito tempo. Você chega aqui e tá tudo queimando ainda. Precisa sentir mais ódio daquela piranha. Olha isso, mano. Com flagros. Um pedaço, entra água. Vixe, tá tudo fodido. Arnascio, você tá só o pó, mano. Você tá só o pó. Nem à toa que a tirante tá putaça. Vou fechar esses bagulho aqui. Fechava aqui bem no cantinho. Aquele rasante. O bom é que a gente pode voar aqui, né, mano? Já pensou se a gente tivesse que vir de cavalinho esse caminho todo? Ainda mais que tem água. Fica só enrolando. Pra quem tem aquela montaria que consegue andar na água de boa, né? Mas até hoje eu não tenho aquela bagaça. Tem que fazer. Tem muitas quests pra fazer ainda. Aparentemente estamos chegando. Estamos llegando. Tá tirando. Tirande. Ela deve tê-lo destruído para que ninguém seguisse seus passos. Caralho, a tirande meteu o navio na praia ali, velho. Pegou um galê, né? Imagina, pro navio bater ali. Ela tem que remar a toda velocidade. Pra ele subir na areia e bater na montanha. O que você me relata? Parece que a nossa sacerdotisa desobediente andou ocupada. Lógico. Quebrar o navio. Tá, a gente vai ter que... A gente vai ter que... Bom, a gente vai ter que vir aqui... Dory2. O bom é que a gente tem um Duny Eye, então a gente vai poder matar os bichos um pouco mais rápido do que... Né? Deixa congelado. Ai, que sem vergonha! Esses bichos que estão invisíveis são parte da missão também. Então, quanto mais aparecer, melhor. Hum... E pegar esses outros itens aqui. Eluntara. Parte do arco. Aí eu posso usar o poder da... Da coruja dela aqui pra poder... Aí, ó. Revelar esses malandrão. Como é que chama mesmo? Ele... Como é que é o nome da... Sicário? Caralho, traduziu pra sicário do não sei o que. Nice. Aparentemente, pegamos o Giddingvegan. Bom, a gente tem que ficar matando o restante dos malucos, né? Guys, isso aqui é missãozinha, tá? Vai entrar num cenário, a gente vai ter que ficar matando, fazendo um monte de quest, então... Não tem muito o que ficar falando. É basicamente matar os bichos, recuperar os itens... É, matar mais os malucos aqui. É divertido jogar. É divertido você pegar o seu vôzinho aí e fazer a missão. Aprender um pouco mais sobre a história. Infelizmente. Aí, boa. Bom, terminamos as duas aqui. Vamos voltar lá pro... Que isso? Metakara? Metakara, ó. Eu odeio quando eu tenho que castar uma seta de gelo, porque a lança de gelo não mata os bichos, véi. Bate uma bad? Bom, a gente já vai pegar a parte do arco aqui. O lendário arco de Tirandia Milendes não sai do lado dela. Ela perdeu o arco. A lateral é Netra Elegantes. Tá gravado... Deixando aberto, tem uma página que descreve a Guerreira da Noite. Essa Guerreira da Noite aparentemente é um ritual, né, mano? Que ela vai ter que fazer pra se tornar. E ela quer mais poder pra poder se vingar. Então, ela vai virar essa Guerreira da Noite. Os renegados ainda lutam, mesmo quando tem a lei da morte, o motivo dos seus corações malévolos. Kuligas, não vou pedir palavras. Tirandia totalmente arrisca a própria vida com o ritual e pretende fazer. Ela quer tomar nosso esforço aquele ano inteiro. Tomará com ela? Meu Deus, ela vai se matar. Ela vai matar todo mundo aí. Encontre o Tirandia na costa. E ajude. Ó, agora é o cenário, mano. Agora o bagulho vai ser louco. Olha essa imagem, mano. De tela, você é doido. Beleza, ela deve estar... Ih! Ah, já começou. Nice. Já não vou. Eu já fui louco achando que eu ia dar um fly. E aí, Tirandia? Como é que tá esses colchão? Que isso, hein? Nem é Tirandia, velho. Parece pra caralho. É tudo igual, mano. Essa aqui parece. Marinheira. A chata é lá. De que ritual você está falando, Mayer? Quem é a guerreira da noite? Ela é a ira de Eluna encarnada. A ira? Pode observar o ritual de transformação. Já estaremos colocando nossas vidas em risco. Esse ritual é sinistro. E a única vida que Tirandia deseja arriscar é a própria. Eluna a proteja. Mas, mano, na minha opinião, tá certíssima a Tirandia. Tá certíssima. O rei tá tretando em outros pontos, né? Então, basicamente, ela tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar esperando, não. Se o queimava, não podemos perder a fé na deusa. É justamente isso que a Horda quer. Cira, faça o reconhecimento do litoral que nós adentraremos na região. Depois que localizarmos Tirandia, nos encontramos em Lorda-Nel. Como desejar. O que aconteceu com eles? Eles tentaram detê-la. Caralho! Foi onde a gente passou voando, não foi? Bom. Temos um Paranauê aqui, mano. O que é pra fazer com isso aqui? Será que eu tinha que seguir algum NPC? Acho que a missão nem é aqui, viu? A missão é um pouquinho mais pra cá. Tem que achar o olho. Tem que ajudar a galera a chegar lá, velho. A galera a chegar lá. O desesperado vai na frente, que nem um retardado. Calma, Maiev. Eu sei que você é muito forte e você tá meio cansada. Mas isso aqui tem mage. Cara, eu vou aumentar mais um pouquinho a voz. Que é importante. Hum, maravilha. Lança praga. Lança praga. Deixar um meteoro aqui pra ajudar. Lança praga renegado. Dead. Olha, eu ajudo eles a passarem pelos bichos, mas não pode me ajudar não, né? Meu pete agra. Oh, shit, man. Ele era aquele lugar que a gente tinha vindo mesmo, mas... Tinha que ajudar a Maiev a chegar junto. Stage 3? Caralho, já mandou uma... Aberração aqui. Como é que chama isso aqui mesmo? Tripa de Billy? Abomination? Um vulgo pudão? Amigo, aqui é truly power. Você não vai conseguir fazer nada, não. Relaxa. Nossa, aí fica vindo com essa merda. Aí a Maiev usou as skills, hein? Aí... Lindo. Sua força cresceu, irmã. A vingança é uma arma poderosa. A vingança. É por isso que a tirante vai ficar o suco, a piruta. Você ouviu isso? Sobreviventes. Meu Deus. Agora a gente tem que caçar sobreviventes. Aqui, ó. Tem um coelho, sobrevivente. O que é isso? Caçadora que eu adorei. Levanta! Caralho, tá parecendo os Hunters no PVP, mano. E se eu fico usando essas skills aqui? Demorou. Chaco nóis. Vamos liberar F-Body. Já vai agrando o bonde todo. Não tem música, na verdade. Desse pedaço aqui, eu tô achando que eu tô fazendo caquinha. Quantos que eu tenho que liberar? Sete. Quatro. Cara, esse combo, mano. Pra fazer missão, é uma delícia. Ah, tem que liberar o Tigrão ali. O Ach- Alá. Achalá. Me ignoraram, mano. O NA Orb. Sete de sete. Agora a gente liberou. Achalá. Cara, esse tigre é lindo, velho. Achalá. Onde está a tirante? Ela abriu mão de tudo. Só falta o último reto no Poço Lunar da Pureza. Preparem-se, sentirem-se. Nossa, a gente vai andrar ali. Andrar. Achalá. Achalá. Por que esse ritual é tão perigoso? Reza a lenda que, tempos atrás, Eluna abençoou grandes guerreiros com sua fúria para que protegessem Kalindor. Num ritual sagrado, as mais fortes se transformaram no avatar dela. A guerreira da noite. Nossa vitória foi rápida. Desde então, ninguém que tentou realizar o ritual sobreviveu. O poder brutal de Eluna arrebenta o corpo. Lá está ela. Mano, se eu não me engano, esse... Eluna. Seu povo anda... Essa Maiev, ela já teve esse poder já, velho. No Warcraft 3, se eu não me engano. Eles morriam em grande tormento. Sou sua serva há milênios. Mas hoje, não venho na condição de donzela, de mãe, nem de sacerdotisa. Agora, só continuarei a servi-la se você me fizer justiça. A horda se aproxima. Preparem-se. Aí, a gente vai ter que proteger ela enquanto ela faz o ritual. Era para impedir... Olha a loucura. Era para impedir ela de fazer o ritual. Agora, a gente tem que... Proteger a menina. Cara, aqui... Ué, está ligado, né? Está ligado, né? Horda. Não vão nem passar. Se eu não gosto desse... Trompete. Um trompete que chama... Como é que chama esse chifre berrante da horda aqui, velho? Movimentação ao norte. O norte é para lá? Nada aqui. Ali, ali em cima. Ali em cima. Gastei. O teleporte. Bosta. Está todo mundo juntinho. Não tenho nenhum alvo. Governará. Para. 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 Cara, nem precisaram de mim, velho. Movimentação ao leste. Quer ver? Nossa! Sou muito foda. Agora é aqui. Isso ali é o norte. Sul é para lá. Leste para cá. O leste é onde a gente estava. Nossa! Sou muito bússola. Eu preciso de um alvo. Nossa! Agora ficou bom o negócio. Congela os piquititico. Nossa! Já tomei um grebe. O bom é que por ser cenário de missão é bem tranquilo, né, mano? Não é tipo uma... Faça uma raid. Liberte os titãs. Lembrei do filme do Hércules agora. Ó, tá quebrando, velho. Como palavras antigas, eu enfoco sua face mais inclemente. Não pode ser. Ficou preto o bagulho. Eu estou chegando. Mano! Tá bom! Caralho! Caralho! Já tomou a chuva estelar, viado. Agora sim teremos justiça. A guerreira da noite vira. Minha vida. Nossa! Mas ficou gata, hein? Ficou com umas... Nossa, queimaduras, cicatrizes. Mas ficou gatona. O que você comecerá quando a nossa noite cair? Caralho! Graças a Deus! Acabou aquela fase de... Meu amor pra cá, meu amor pra lá. Ufa! Agora a gente tem uma guerreira, manos. Agora a gente tem... Mais uma lutadora pelo lado da aliança aqui. Olha, mano! Mano, ficou top, viado. Olha isso. Agora ela não tá mais com arco, não. É um arco, mas... Isso é um arco ou é uma... Glaive? É um arco, né? Mas esse arco tá meio cabuloso. Vamos falar com ela aqui. Fazer uma entrevista. Eu morro pelo meu povo. Maiev, Chandris, preparem nossas tropas para a guerra. Venha comigo. Nathanos, arauto da Praga. Despreita aqui perto. Calma, eu tô indo. Eu tô indo. Não corre não, mulher. Eu quero ajudar. Nossa, que loucura, velho. Nossa, esse ritual foi muito foda. Queimou. Porque eu decidi poupar a vida de Saurfang. Incontáveis, inocentes, massacrados. Famílias inteiras, apagadas em minutos. Tô no leão. Momento para misericórdia. Anu, Dora! Eita porra, viado. Ele não está aqui. Manu... Sua árvore. Foi só o começo. Esse litoral inteiro vai alimentar nosso exército. Não consegui proteger meu povo. Mas eu vou vingá-los. Nossa, mas ela está impiedosa. Inclemente. Nossa. Espere. Vem mais gente. Só vamos. Ah, você não venceu nada. É, vamos. A terra vai engolir. Agora a gente pode ajudar, né? Esperar chegar mais para o meio. Caralho, nem precisei fazer nada, mano. Achei que ia juntar todo mundo nela aqui. Ela só... Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Não chama de meu amor, não. Pelo amor de Deus. Só porque eu falei. Caralho, viado Malfurion. Loucura. Espere pelo meu sinal antes de atacar. Olha essa bundinha. Ataque o arauto da praga. As valquírens são minhas. Nossa, até a voz dela, mano. Deixe ele apodrecer aí. Ele não merece uma morte honrada. Eu quero saber cadê o Nathanos, velho. Falou que está por aqui perto. Ó, aqui tem mais um rolê, hein? Uma brigada da horda aqui. Lá está ele. O peão da rainha. Nathanos, arauto da praga. Fila da puta. A luz dela. Todas as verdades se revelam. Está ela. As valquírias ali, tratantes também. Pode bater? Com esse empecilho fora do caminho, já podemos começar o ritual. A cara sem vergonha. Vamos tretar todo mundo. É treta. Vai aí, tirante, que os bichos têm bastante vida agora, tirante. Bate junto. É, aqui os caras botaram bastante vida nos adzinhos, mano. Só para dar uma treta, né? Gostei, velho. Caralho. Vamos tomar dano em área. Sucesso. O cara está chamando uns bagunhos pretos no chão. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Vamos matar o Nathanos, não. Deixa esse corno por último. Nossa, toma uns centiões aí. Agora, meu filho, só sobrou tu, rapaz. Só sobrou... Ih, não. Não, valquírias. Eles compartilharão o destino da sua querida amiga Sira e da nobre Delaide. Reencontros podem ser tão... Comoventes. Tchau, Karate. Eita. Você não pode se esconder para sempre, elfa. Eu não luto sozinha. Agora! O quê? Cadê? Cadê? Não estou vendo nada. Ah, moleque! Chegou o homem. Meu amor. Meu amor. Concentre-se nas Valkyrem. Demorou. Caralho, velho. Meu amigo. Malfúrio descendo a porrada ali de tanque. Rapaz, as Valkyrem estão... Estão que estão, né? Das vidas. Mas se bem que ela tem que ser forte assim mesmo. Vou ter que dar um... Vou ter que apelar aqui, né? Dar um bagulho temporal. Poder descer a vida mais rápido. E o Nathanos está ali. Na trita sensual mesmo. Você não é nada. Ergam os mortos. Não! Mano, esse acordo da Silvana com as Valkyrem é uma bosta. E resistir à influência das sombras, irmãs. Nós depositamos nossa fé em você. E você nos abandonou. Eluna nos abandonou. Não nos resta mais nada. Nós somos renegados. Nunca mais. Astoribas! Não! Dama sombria! Eu... Sinto muito! Ah, não vai. Você pagará caro por isso! Caralho! Congela! Meu Deus! Não tem como! Eu vou caçar todos! Final stage! Não! Nossas forças se reúnem. Ajustaremos as contas depois. Bora! Tirante! O que aconteceu? O arauto da Praga ainda vive. Mas ao custo de uma das Valkyrem de Silvana. Chegou a hora de retomar nosso lar. Maiev, você comandará nossas forças. Você me deposita muito da sua fé, dado o nosso... História. Não podemos nos ater ao passado. Não quando nosso futuro corre perigo. Lidere nosso povo a vitória. Enquanto eu sacio a ira da Guerreira da Noite. Espere! Onde está a Syra? Não está com você! Ela... Maiev. Temos que conversar a sós. Onde será que a Syra está, hein? Sumiu. Demorou, Doritur! Show me! Delicatine! Perdemos tudo? O carregamento todo. Levaram até o último grão. Esse aqui é o único sobrevivente. Caralho, eu já achei que fosse voodinho no bagulho, mas o quê? Aconteceu. A gente estava trazendo suprimentos para o fronte de guerra, como a gente sempre faz. Acelera aí! Nossos soldados precisam dessas coisas ao amanhecer. O que foi isso? O que foi isso? Nossa! O Kodo vazou, viado. Somar o Furi, como vai? Sim. Esse cara é tão puto! Diga a ela... Que estamos chegando. The Winter Scrum, meu amigo. One Sunday. Não me levo ainda. Ele espera que acreditemos nisso? Nenhum elfo noturno seria capaz disso sozinho. Eu sei de um que seria. Caralho, viado! Que loucura! Vamos manter esta posição. Pela Horda! Você está fudido, meu parceiro! Você está fudido! Ah não, acabou? Ah não, estava muito louco, mano. Estava muito louco. Deixa eu entregar aqui. Cadê? Estou ouvindo. Benção da Guerreira da Noite. Desbloqueei a personalização de Guerreira da Noite para os Elfos Noturnos. Para ter o zóião preto lá, né, manos? Bom, concluímos. Temos uma força nas vantagens lá, né? Da Horda, passada na cabeça da costa negra. Eu acho que agora libera o Warfront, né? Da costa negra. Que é o que a gente vai lutar contra. Eu não fiz ainda, mas o próximo vídeo provavelmente vai ser... Não, o próximo vídeo não, porque eu acho que vai liberado aqui uma semana. Vai ser esse, tá, manos? Cadê? Tem um rolê aqui. Ah não, mas é no barco. Tem um rolê aqui. Tem um rolê aqui. Derrote a Horda na Batalha da Costa Negra. Manos, então vou deixar a Batalha da Costa Negra para o próximo vídeo, tá? Eu vou fazer essa quest aqui. A gente vai fazer essa Batalha da Próxima... Que loucura, mano! A Batalha da Costa Negra. A gente vai enfrentar a Horda, então, no próximo vidinho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse vídeo provavelmente não vai ser monetizado, então... Deixa o dedo no like mesmo assim para o YouTube saber que a gente não está de brincadeira, beleza? Manos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Manos, eu fiquei... Cara, eu fiquei feliz, velho, com essa... Com essa trama aí, o Malfuri atirando de putaço. Querendo matar todo mundo. É o que a gente precisava, velho. É o que a gente precisava. Porque eles estavam muito passivos. Eles estavam muito quietinhos no relacionamento deles ali, tomando porrada. No Legion, os dois só se fudeiram. E agora a gente vai ver o lado meio... Dos caras, né? Então, se vocês gostaram, tamo junto. Se inscreve se você não for inscrito. Deixa o like. É nóis, mano. Só aquele abraço. Cúlios estão vazando. É nóis. Pô. 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 Pô.